E aí, gente, tudo pronto? O som tá bom? Tem lugar pra todo mundo? Vai começar agora mais uma sessão do Cinema na Praça. E aí, gente, tudo pronto? E aí, gente, tudo pronto? Mas eu fico tranquila, Dário, porque eu sei que o meu filho sabe se cuidar. Adorando, Helena. A clínica aqui é super agradável, o pessoal, então, nem se fala. Nossa, caiu do céu essa oportunidade. Merci. Mas pode falar português, eu sou brasileira. O governo do estado do Rio tem um dos projetos de educação mais completos do Brasil. Eu disse do Brasil. Caralha! Não vou deixar! Você não vai conseguir! Nunca! Sinto vergonha de mim só de pensar que uma vez eu fiz isso. Quando eu penso... Quando eu penso que eu vou ter que entregar um deles... Tem algum político envolvido nisso? Tem... Tem um político chamado vereador Solis. Anota esses nomes. Não esqueça esses nomes. Vereador Solis, Ricardo Pedrosa e Marco Aurélio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí